Qual era o bom, era a primeira mulher, a toda noite na roada de azul Claro que é bom! O sol foi no coração, o sol foi no coração O sol foi no coração, o sol foi no coração E toda noite, passando os anos, o caramba agora Os deitantes da vida pura, se for a dor E a verão toda noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se descer o rumo, para onde for Outra vaga perente, me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a toda noite na boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a toda noite na boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer E aí E aí Amém.